E aí, meus anjos! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz aqui no centro da minha cidade, pra loja. Mas antes disso, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, vem fazer parte da nossa família. Deixa o seu like pro YouTube entender se gostou do vídeo e recomendo ele pra mais pessoas. Ativa o sininho de notificação pra quando eu postar vídeo, você ser o primeiro ou a primeira a receber o vídeo. E compartilhe pra mais pessoas conhecerem o meu canal, tá? Não deixe de deixar seu like e nem de comentar pra engajar o vídeo pro YouTube e ver que vocês estão gostando do meu conteúdo. E mandar pra mais pessoas mais e mais, tá? E se inscreve no canal se você não é inscrito, vem ajudar a amiga aqui, por favor. Então, me segue nas minhas redes sociais. Eu já disse, então vamos pro vídeo esquecido de dizer. Dá minhas redes sociais, gente. É isso. Me segue nas minhas redes sociais, que vai estar passando aqui pra vocês, tá? Me segue lá, que às vezes eu posto. Eu vou mentir, como eu digo nos meus vídeos, eu não sou de estar direto nos stories, tá? Antes eu era, ultimamente eu não tô mais sendo assim, de ficar nos stories, tá, gente? Mas me segue lá, que de vez em quando eu posto o que eu tô fazendo e tal. E segue também a loja, tá? Segue muita loja, porque lá eu trago, falo sobre novidades e tal. Então, bora pro vídeo. Então, gente, fiz umas comprinhas, né? Pra loja, então eu vou mostrar aqui pra vocês. Gente, meu cabelo, ele às vezes tá maravilhoso, uma hora ele tá... Não quero ficar legal. E como eu tenho um cabo com amada, né? Aí quando eu boto tiara, fica engraçado. Fica assim, sei lá. Minha cara tá redonda, mais do que ela já é, né? Tô com o dente inflamado aqui, aí esse lado tá inchado. É leve. Gente, essas peças que eu tô usando é da minha loja. Tanto esse brinco, como essas forceiras, esses colares. Esse brinco já está disponível pra vocês há muito tempo. Porém, esses colares e essa pulseira, e essa, só vai estar disponível a partir de dezembro, tá? Que eu vou trazer muitas novidades pra vocês em dezembro pro final de ano, tá? Então, vou gravar vídeo pra vocês fazendo algumas peças de final do ano, então... Vai ter muita novidade em dezembro, tá? Então, vamos começar, né, gente? A gente tá rolando, mas esse novo vídeo vai ficar gigante, né? Gente, eu vou... Não vou mostrar em ordem de loja, porque, né? Vou começar com essa aqui, que foi na... São Pedro, tá? Na loja São Pedro. Não comprei muita coisa, não. No armarinho, no caso. Essa compra deu R$ 26,90, tá, gente? Eu comprei um rolo de cabelo de anjo, na cor prata. Vem com 15 metros, R$ 9,90. Comprei também terminal, tá? Isso aqui é pra uma corrente que eu vou fazer pro ano novo. A menina disse que dá certo com isso, eu espero que dê, né? Aí vem... Não tem a quantidade que vem, mas R$ 4,00 o pacotinho. E, gente, comprei tubo de estrago. Que é pra mim fazer peças pro final do ano. Comprei nessa corzinha rosa. Olha que lindo. E nesse branco aqui. Nessa loja só foi isso. Aí também fui na... Na UBOMBOM, tá? Que essa loja, ela vende coisas pra aniversário, pra festa, doces, essas coisas. E lá no... E no fundo dela vende coisa de artesanato, tá, gente? Nessa loja tudo deu R$ 31,87, tá, gente? Eu comprei Tassel, que aqui é pra uma encomenda, tá? Que eles são pequenininhos. Vem 20 unidades por R$ 7,49. Na cor preta. Que é pra uma encomenda. Comprei também essas florzinhas aqui. Ela foi... Ela é 20 gramas por R$ 7,90 também. É pra eu me fazer... Não vou dizer, né, gente, que eu vou fazer. Mas vai ter vídeo eu fazendo as peças com as coisas que eu comprei, tá? É assim, tá vendo? Ela é uca. E tem um furinho. Comprei essas bolinhas acrílicas. Eu tenho ela na cor rosinha, só que tá acabando. Aí eu não achei também, né, na cor rosinha. Aí peguei a transparente. Que vem 20 gramas por R$ 3,19. Ela é linda. Ela é uma aquelicurzinha, sabe? Comprei também essa bola preta aqui. É pra uma encomenda. Que também parece ser de acrílico. As bolinhas. 20 gramas também por R$ 3,19. Comprei também essas bolinhas aqui. Que também é de acrílico. Ela é linda, gente. Ela é... Se eu explicar, ela é um degradê do branco por rosa. É linda, linda, linda. Tomei 20 gramas por R$ 4,90. Ela é de 8 milímetros, sabe? Comprei um pacotinho de argola pra chaveiro. Porque por enquanto eu tô dando de brinde a chaveiro. Vem 10 unidades por R$ 2,90. E também comprei esse arame de alumínio por R$ 2,25. E tem 5 metros, tá? Nessa loja só foi isso. E nessa loja aqui, que é a Farsa Biju. Ela vende coisas folheadas e coisas de miçanga, tá? Também. Eu recomendo. Eu gosto das coisas lá. O total deu R$ 75,80, tá? Gente, as coisas estão muito caras. Aí você olha. R$ 75,00 em quebra, gente? Mas... Vamos lá. Eu comprei esse Tarsel. Na cor vermelha. Ele vem em duas unidades. É porque ele tá assim, gente. Porque ele tá dentro de um tubo, sabe? Ele foi R$ 3,90 também é uma encomenda. Comprei dois fases desses brinquinhos pequenos aqui de pérola. Que aqui eu vou fazer... Vou ver o que eu vou fazer. Tenho uma ideia aqui na minha mente. Aí... Eu peguei eles dois. Se der certo, eu pego mais. Tá? Ele é de 4 milímetros. E cada um saem por R$ 1,20, tá? Eu já mostrei esse aqui em outro vídeo. Que é um pino. Aqui tá escrito pino. Mas eu chamo de base de brinco. Que é pra cravejar. Eu já peguei um e cravejei. Eu até gravei cravejando. Que vai sair no canal o vídeo. De como eu cravejo. Tá? Minha peça. Aí peguei mais um. Que eu vou cravejar de outra cor. Tá? Então eu peguei mais um. É banhado. Tá? Ele tem um banho prateado. Que no caso é o banho... Banho do... Banho do... Que no caso é banho de rúdio. Branco. E o par foi R$ 4,80, tá? Também comprei as minhas... As cruz. É banhada. Tá? Prata. Vem 10 unidades por R$ 6,50. Eu comprei para estoque, né? Porque a minha já tá acabando. Comprei dois pacotinhos de bolinha. Pequena. Porque não tinha da grande. Por isso que nessa loja eu comprei a pequena. E na outra eu comprei a grande. Porque não tinha da grande, tá? Aí eu fui atrás da outra. Foi antes daquela outra ali. Daquela outra loja. Aí comprei dois pacotinhos. Vem 10 gramas por R$ 2,80. Tá? Comprei dois fios de cristais. Na cor azul. E na cor rosa bebê. Tá? Cada fio sai por R$ 7,90. E é de 4 milímetros. Também comprei esse brinco aqui. Também banho prateado. Que também é pra cravejar. Tá, gente? Que ele é R$ 5,10. Tá? Eu também vou cravejar. Comprei também com trapinho. Tá? 5 gramas por R$ 11,90. Também é banhado. E, por último, comprei dois pacotinhos de fecho. Eu queria o fecho lagosta, mas não tinha, gente. Porque banhado. Porque eu não quero utilizar fecho lagosta de metal. Porque sai a colô. Então eu não quero. Então não adianta, né? Usar nas peças. Aí eu comprei nesse modelinho mesmo, assim. Que é de molinha. Vem 4 por R$ 9,90. É carinho, né? Mas... Pelo menos não desvolta logo. Bom, nessa loja foi isso. E por último... Que, na real, foi a primeira loja que eu fui. Foi na Mundial. Que eu comprei a maioria das coisas, né? Lá eu gastei... R$ 138,79. Foi... Foi... Ficada. Eu comprei saquinho de organza. Se não me engano, foi R$ 11,00 e pouco. Quem não tá com preço aqui? Com 10 unidades. Vou botar aqui, porque é mais coisa. Comprei organizador, porque eu tô precisando, né? Já tô ficando sem... Já tô ficando, não. Estou sem espaço nos organizadores. Então eu comprei mais um. Se não me engano, foi R$ 11,00 e pouco também. É... A divisória também eu peguei. Também comprei, gente. Esse expositor de brinco. Porque às vezes eu quero tirar foto. É um sacrifício de brinco. Então... Eu comprei ele. Foi R$ 4,50, tá? Mas ele também serve pra você colocar vários brinco aqui pra ficar expondo. Expositor, né, gente? Comprei essas bolinhas aqui. Que eu chamo de bola de sabão. Tá? Na Corilás eu tenho a azul e a branca, se não me engano. É... Azul e a branca e a rosa, se não me engano. É... A azul, a branca e a rosa. Aí eu peguei a roxa. Eu não lembro quanto foi. Deixa eu olhar aqui, gente. Então, gente. Cada pacotinho foi R$ 4,99. Com 20 gramas, tá? Aí eu peguei nessa cor. Também peguei nessa cor aqui. Que... Confesso que foi a minha favorita. Né? Porque... Quero que não. Eu amo azul claro. E foi nesse tomzinho de azul aqui. Eu achei lindo demais. Então, eu dei R$ 4,99, tá? Também é por 20 gramas. Aí eu peguei dois também. Peguei dois de cada. Peguei também essa bola aqui. Que ela é meia portacu. Também 20 gramas. Também foi R$ 4,99 também. Comprei pérolazinha número 3. Que é pra fazer esse colar aqui. Só que não achei nessa tonalidade que eu tô. Então, eu peguei nesse mais champanhe. Vem 20 gramas. Deixa eu ver quanto foi, gente. R$ 4,75, tá? Peguei também essa miçanga que eu achei linda. Pena que não tem outras cores. Que só o miolo dela é colorido. Ela é transparente, mas o miolo é colorido. Eu achei linda. Vem com 20 gramas também. E ela foi R$ 2,99 cada. Aí comprei Terminal Tips. Que eu já estou sem. Então, comprei. Vem com 50 por R$ 1,99. Esse é de metal, tá, gente? Esse Terminal é de metal. Comprei também essa base pra montagem. Que eu tinha comprado nas outras comprinhas. Mas eu peguei mais um. Porque só vem 4 unidades. Que seria 2 pá, tá? R$ 1,00. Comprei também esse Terminal. Chama Jacaré, eu acho. Que eu vou fazer um modelinho de brinco. Porque vocês vão ficar sem erro. Eu estou ansiosa pra fazer. Também é pro final do ano. Então, aguardem. Aí vem muitas novidades. E vários vídeos também. Montando as festas, tá? Então, vem com 10 unidades cada. E foi R$ 1,99. Eu comprei no dourado. E no prata. Comprei também, gente. Já vou dar um spoiler. Terminal de estresse. Tá? Que na cor dourada. Por R$ 1,99. Vem 5 gramas, tá? E... Também comprei... Esses estrais. Pra cravejar. Tá? Vem 6 gramas. Nesse tonzinho de azul aqui. Que foi R$ 5,50. Tá? E vem 6 gramas. Acho que eu falei que vinha 6 gramas, né? E por último, que também é... É na Mundial, só que eles colocam nesse saquinho aqui, né? É mais tubo de estrais. Eu peguei nesse tonzinho aqui, meio creme. Um metro. E lá... Ah, eu esqueci de dizer, gente. Nessa primeira aqui que eu comprei... Ô, por Deus. Nessa primeira aqui que eu comprei... Esse aqui foi R$ 6,50 ao metro. Porque eu fui primeiro nessa, né? Como eu disse a vocês. Por isso que... Eu me arrependi de ter comprado nessa. Porque tava mais caro. Foi R$ 9,45. R$ 9,45. Eu achei muito caro. Mas, né? Gastei caro na primeira loja. E quando eu fui na outra, era mais barato. Então, um metro foi R$ 9,45. E também peguei nesse preto. Gente, pra vocês... Se vocês prestarem atenção. Esse aqui é estrais grudado mesmo. É estrais grudado mesmo. Já... Esse aqui... Ele é flocos. Tá vendo? É em flocos. Quando eu for... Gravar guardando. Aí eu macho melhor pra vocês. Também foi R$ 9,45. E por último, eu comprei um metro... Dessa corrente de estrais aqui. Na cor prata. Tá? Bom, né? Só foi isso nessa loja. E tudo deu R$ 138,79. Então, é isso, meus anjos. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Porque ele já está super longo. Então, eu vou terminar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O próximo vídeo vai ser... Organizando, tá? As comprinhas. E... É isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!